11 horas e 46 minutos para você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência e você que está participando aqui com a gente, com o WhatsApp, pelo WhatsApp, deixa eu mandar os beijinhos para vocês, olha o Miguel Francisco e Ivonete do Gilberto Mestrinho estão antenados com a gente, estão online com a gente com o nosso WhatsApp, o Marcos Paulo, Ezequiel, Jennifer Souza e Lika Souza também, beijo para vocês. E agora eu quero falar com você que está aí assistindo a gente, você que está antenado aqui no Agora, quero te passar uma dica excelente, se você quer mudar de vida, ter um emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você, então venha estudar na UNIF, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil, pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de 139 mensais, isso mesmo, a partir de 139 mensais. É a sua chance de escrever a sua história, aqui você pode, não perca mais tempo, inscreva-se já no vestibular da UNIF pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na UNIF você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045, chegou sua vez, venha para o NIF e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral! A denúncia da comunidade Marcelas Mar na tela do programa agora vai falar mais uma vez sobre a falta de infraestrutura. E para você ter ideia de como é que funciona isso e como é desgastante para a população que sofre a ausência de serviços básicos, eu vou dar aqui um exemplo. É assim, ó, é como se eu saísse aqui e pegasse de surpresa todos os meus cinegrafistas, ninguém estava esperando, né? Ninguém estava esperando. E é mais ou menos assim que a população se sente no momento em que é esquecida, no momento em que sofre a ausência desses serviços básicos. É como se o poder público Marcelas Mar e telespectadores desse uma volta e pegasse todo mundo de surpresa sempre, porque promete e não resolve, porque diz que vai resolver e não aparece, porque diz que vai concluir a obra, mas não faz nada. A população está cansada disso. O bairro que nós vamos mostrar agora é um dos mais populosos da capital. E lá existe uma comunidade chamada Bairro Novo, no Jorge Teixeira. Os moradores já estão cansados de falsas promessas. Eles querem a resolução dos problemas. E são esses problemas que a gente coloca em destaque neste momento na tela do agora. É no meio do esgoto e do lixo que essas pessoas levam a vida. Dona Francisca mora aqui há 10 anos e diz que nunca mudou. Sempre foi assim. Todas as ruas são ajeitadas de um lado e do outro, menos a nossa. Quando chove, o igarapé transborda e alaga a rua. A falta de iluminação pública é outro problema. Essa lâmpada aqui pega, mas fica só piscando. Essa luz aqui fica toda escura ali, que ainda fica um pouquinho claro. É, fica com medo, porque é escuro, né? Não tem iluminação. A rua tem asfalto apenas até a metade. Passar para o outro lado tem que ser assim. Mas a maior dificuldade mesmo é das crianças, que precisam fazer esse trajeto todos os dias, na hora de ir e voltar da escola. Eles estudam nesse colégio aqui, né? Aí eles têm que passar por aqui, né? E quando chove, é bastante assim... é complicado, né? Porque fica aquela lama, aí os caracol sobem, aí eles têm a alergia, né? Que eles não podem nem brincar. Não posso nem liberar eles aqui, né? Para brincar, porque só é lama. Poças de lama, falta de asfalto, buracos, mato. O caminho do aprendizado, marcado pelas dificuldades. Dá vontade de chorar daqui, porque quando olha lá aqui, todo mundo sai dessas casas para aguardar uma ou outra aqui. Difícil para estudar. É. Quando a gente passa aqui, não dá nem para entrar no colégio aqui. A nossa fada chove, molha, aí a diretora não deixa a gente entrar. Ficar sujo. É. A gente passa pela lama aqui. Essa matéria lembrou para mim o drama de crianças que eu conheci em uma área agrícola aqui da capital, que quando chegavam na escola, tinham que deixar os sapatos e as sandálias do lado de fora, porque estavam sujos de lama. Mas a gente não está falando de uma área agrícola, de uma zona rural, onde a chegada do serviço geralmente demora um pouco mais. Nós estamos falando da Grande Manaus, de um bairro que tem já um projeto que é exemplo, que é o ProUrbis, que faz a requalificação urbanística ali no Jorge Teixeira e que mostra que é possível mudar essa cena que a gente observa aqui. Essa é uma cena muito comum, muito comum, e que demanda urgência na solução dos problemas. É a gente olhar para o buraco, é a gente olhar para a lama e ver o asfalto tão perto e dizer, mas puxa vida, por que não chegou até ali? São poucos metros que dividem uma situação da outra. A situação de dignidade, a situação de moradia degradante, a situação em que o asfalto passa, que a energia elétrica regular passa, que a ligação de água está ali na frente da casa do morador, que é a situação em que crianças andam a pé descalço, no meio da lama, no meio dos buracos, sob o risco imediato ali de serem infectados com doenças. Essa aqui é uma Manaus que precisa mudar. E se depender da gente aqui no programa da comunidade, de todos os dias estar mostrando e reclamando e cobrando, olha, vai ter que mudar. Eu não vou cansar de dizer que é obrigação da prefeitura a mudança desse cenário. Eu não vou cansar de dizer que é obrigação do gestor público compartilhar dos recursos públicos de maneira igualitária, fazer com que eles cheguem até a periferia de Manaus e resolvam problemas como esse aqui, de saneamento básico e de moradia improvisados. Não vou cansar de dizer aqui que é obrigação do vereador eleito pelo povo prover meios, fiscalizar igualitariamente o gestor público e as secretarias para que alguma coisa seja feita para mudar essa cena lamentável e deprimente. Márcia Lasmar. Amaral, sabe o que faz a gente lamentar ainda mais essa situação? Eu queria que o Cris, por favor, separasse a sonora dessa criança, que não sabe nem como é que funciona o sistema público, a única coisa que ela quer é ir para a escola com dignidade. Você imagine que se para essa criança, e com os pés limpos, vejam vocês, você imagine que se para essa criança, e olha que criança, para sentir o drama da situação demora, Amaral, porque vê tudo com alegria, vê tudo com bom humor, enfrenta toda essa dificuldade aqui como se fosse uma aventura de um desenho. Mas para essas crianças aqui, não tem mais desenho, não tem mais aventura, não tem mais graça nenhuma, porque elas já sabem que isso aqui não é jeito de viver, que a intenção delas é ir para a escola com dignidade e com os pés limpos. Vamos ouvir o que foi que a criança... Você parou aí, Cris? Dá para a gente ouvir de novo aí a sonora da criança? Só para você lamentar junto com a gente, brigar junto com a gente aqui, por uma solução, porque não dá para essas crianças e essas pessoas enfrentarem isso todos os dias, porque não é só a sujeira, é o risco iminente de doenças, é o risco que está ali batendo a porta. Vamos ouvir de novo aqui, coloca aqui, Cris. Daqui, porque quando olha lá aqui, todo mundo sai dessas casas para aguardar uma ou outra aqui. Difícil para estudar. É, quando a gente passa aqui só, não dá nem para entrar no cordilho aqui. A nossa fada chove, molha, a diretora não deixa a gente entrar. Ficar sujo? É, então passa pela lama aqui. Passa pela lama, chega sujo, chega molhado. Sabe o que é isso? A criança não tem um pouco de dignidade para poder estudar com conforto. Tem que chegar sujo, chegar molhado, sentar no banco da escola de qualquer jeito, porque ele precisa estudar para tentar, pelo menos pela educação, sair desse lugar. Então a gente precisa que todas essas pessoas aqui, quando começa a chover e começa a alagar a casa de todo mundo, que eles não precisam sair de casa, não podem alagar. Não podem alagar, não podem sujar as ruas assim e sujar as casas de barro. E chegar nas escolas sujos de barro. É preciso que elas tenham asfalto, é preciso que elas tenham saneamento básico. Para quando chover, todo mundo desfrutar da água da chuva, ouvir a água da chuva batendo lá no telhado, sem precisar sair correndo de casa, porque cuidado, a água está entrando. Se a gente não sair, pode morrer aqui dentro. Ah, pelo amor de Deus, é preciso que providências sejam tomadas imediatamente. Porque para a criança já vir para cá reclamar, é porque a situação não está fácil. Olha, há muito tempo. Amaral. A nossa equipe de produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que diz já estar trabalhando na Rua A e que a próxima rua do Bairro Novo a ser atendida com os serviços de infraestrutura básicos é a Rua H. A gente está de olho e vai continuar verificando se esses serviços serão ou não concluídos, se o asfalto vai ou não parar pela metade. Eu gostaria muito de voltar ao Bairro Novo. E nessa mesma rua onde o Curumim reclamou pra caramba, chegar lá e ter asfalto e ver Curumim feliz. São 11 horas e 56 minutos, vamos mudar de assunto aqui. Aliás, vamos continuar falando de comunidade, diretor. Vamos continuar falando de comunidade, da ladeira que perturba os moradores lá no Jardim Mauá. A Tatiana Sobreira vai trazer pra gente mais uma situação que faz parte do conjunto de problemas que precisa ser atacado e resolvido. Solta aí. Isso tudo é um barco que tu tá pegando pra subir, né? É. Com certeza. Mas, rapaz, é Fórmula 1, é? Rapaz, tem que correr atrás, senão não sobe não. Agora é arar? É, Deus abençoe a gente. Então manda a Brasa aí, quero ver como é que tu consegue. Já mora há quanto tempo aqui? Não, eu só faço entrega aqui embaixo. Então é entrega desse jeito, é? É, não pode, tem que vir descarregar o carro aqui pra poder subir. Porque se descer com o carro ainda pra subir de carregado, dá trabalho. O senhor já convive há quanto tempo fazendo isso? Eu comecei há pouco tempo vir pra cá. Aprendeu as artimanhas daqui da... Tem que saber, porque senão fica no meio da ladeira. Bora lá, vamos ver como é que fica aí o negócio. Olha o embarro. Presta atenção pra subir. Vamos embora. Fórmula 1, rapaz? Olha só. Mostra aí, Sidomi. Essa é a situação de quem convive aqui. Quem tem carro é assim, ó. Pra subir é desse jeito. Senão não sobe. Meu amigo, isso todo mundo corre da rua. Aí depois fica olhando, olha, pra ver se o carro desce ou não. Valei-me que Deus é mais. Esse daqui foi o que bateu no poste. Esse é um carro de entrega que ficou aqui pelo meio do caminho. Meio do caminho foi o poste dele. Olha as condições. Amaral e Márcia, aqui nesse trecho, quem consegue ter acesso à água é retirado daqui desse local. O senhor Edinaldo, ele recebe uma taxa mensal de alguns moradores pra poder manter este poço ativo, né, senhor Edinaldo? Exatamente. Há quanto tempo o senhor dá manutenção aqui nesse trecho? Há mais de 12 anos, uns 13 anos mais ou menos. E foi quando foi construído, né? Não me lembro, nem me lembro. Foi quando começou a construir aí. Me colocaram aí, aí estou até aí hoje. Isso é o que faz manter. E eu vejo que tem um monte de encanamento aqui também. Isso daqui vai pra quantas casas mais ou menos? 42. 42 casas sobrevivem daqui? Com certeza. Aí paga uma taxa quanto, mensal? É 30, 40, eu faria. Aí você é água 24 horas? Não, não. É porque se for fazer assim, não dá pra suprir todo mundo, entendeu? De que horas é que horas? De 6 horas da manhã até 6 e meia, 7 horas da noite. E essa energia aqui que é fornecida daqui? Não, essa daqui é gato por enquanto, né? E fica próxima aqui a igreja também? Isso, fica próxima da igreja. É a área da igreja aqui, esse pedaço. Mas aí as pessoas podem vir pegar água também? Com certeza pode, pode ser. Aí é livre, de graça? Livre, com certeza. Aí me paga pra me abastecer, pessoal, né? Meu trabalho, né? Então daí dá o quê? Uns 1.600 reais por mês, mais ou menos? Daí o senhor faz a manutenção, tira o dinheirinho do senhor sobreviver? Não, aqui a manutenção é o pessoal que se reúne, aí faz a contribuição, a gente dá a manutenção do poço. Mas e esse dinheiro mensal? Esse dinheiro mensal que eles pagam, eles pagam pra mim. É do meu trabalho, entendeu? O senhor ganha esse valor pelo seu trabalho? Exatamente. Aí aqui o senhor vive disso daqui. O senhor é o homem do poço? Sou o homem do poço. Com certeza. O senhor é o homem que dá água. É, dá água, com certeza. É o homem que dá solução, né? É verdade. Porque solução pra água não tem nenhuma. Olha as imagens daqui. Olha, é o negócio do social levado a sério. Você lembra do social levado a sério, Marcela Asmar? Lembro, Maral, lembro. Foi quando foi construído esse poço aí, tem mais de 10 anos. Lá pra 2004. 2004 era o período de construção desse tipo de poço pra suprir demanda de abastecimento em áreas da cidade consideradas prioritárias que não tinham, não tinham a questão da água ali de uma maneira concreta e resolvível. Aí a gente entrou em contato com a Manaus Ambiental em relação à água primeiro. A Manaus Ambiental disse que não pode chegar lá e colocar uma instalação regular nas casas dos moradores porque o local é considerado irregular. Aí eu me pergunto, como é que então a Manaus Ambiental pretende resolver os problemas do furto de água, do desperdício, se ela não dá dignidade a quem precisa do abastecimento? Isso aqui ninguém tá falando de uma invasão, não. Está falando de uma comunidade que está estabelecida há mais de 10 anos nessa área do Mauazinho e que precisa ser olhada com dignidade e tem a obrigação, tem o dever, tem o dever a Manaus Ambiental de levar ligação regular a todos esses moradores. E se a Manaus Ambiental não faz isso por bem, que a Arsã faça a sua parte. Que a Arsã entre na jogada e resolva o problema. Que é brincadeira estar vivendo de um poço como esse. Desculpa até te interromper, porque a gente questiona aqui. É irregular? E aí, vai fazer o quê? Vai tirar essas pessoas daí pra regularizar? Como é que vai regularizar a vida dessas pessoas? Precisa-se fazer cada um a sua parte. Essas pessoas precisam de água nas torneiras. Não pode ficar argumentando que é irregular, como o Amaral muito bem disse. Não se trata de uma invasão, minha gente. Foi um loteamento que foi aprovado e foi vendido. Se tem irregularidade, chama o proprietário pra resolver eventuais irregularidades, mas tem que providenciar o fornecimento de água, Amaral. As pessoas não podem continuar aí vivendo do homem do poço. Não dá pra continuar assim, Amaral. Não dá pra continuar desse jeito. Deixa eu falar uma coisa aqui. Em relação à ladeira, a obra da ladeira ali, eu não sei, eu não imagino como é que se possa resolver o problema da ladeira, a não ser colocar uma lombada pra diminuir a velocidade dos veículos. Já vi ladeira pior. Sendo muito franco com a comunidade, já vi ladeira pior. Tá asfaltado, o veículo sobe. Esse negócio do cara dar uma apertada ali pra subir, não sei não, viu? Não sei não. Agora, o que precisa acontecer é o seguinte. Os moradores precisam se organizar. Se organizar em uma associação. E dessa maneira, cobrar por meio de ofício. A Manaus Ambiental, olha, Manaus Ambiental, a associação dos moradores está cobrando a regularização da ligação de água de cada casa. A gente quer a ligação regular. E no momento em que faz isso, a associação de moradores também se respalda pra cobrar. Outra coisa, a ladeira tá alta, tá com problema? A gente precisa que diminua a ladeira? É uma obra de infraestrutura que demanda uma intervenção maior. Vai ter que retirar o asfalto, vai ter que entrar um trator de esteira pra poder diminuir a ladeira se isso for possível. Eu não fui ao local, estou falando aqui pelas imagens que vi. Do mesmo jeito, faz um ofício, chega com a Secretaria de Infraestrutura e cobra. Dessa maneira. Sabe por quê? Porque esse bairro já é antigo. E a Prefeitura, até a gente mostrar aqui essa matéria, a Prefeitura não tinha ainda informação de todos esses problemas. Então não adianta ficar pagando R$ 1.600,00 pra dar manutenção em um poço antigo. Onde na maior parte das vezes esse tipo de poço já foi desativado. O que tem é que cobrar uma ligação regular da Manaus Ambiental. E também da Prefeitura os serviços de infraestrutura como a gente fez agora. Prefeitura e Manaus Ambiental já estão sabendo. Agora falta a comunidade se juntar e fazer aquilo que deve, que é cobrar essas melhorias. O diretor está perguntando aqui por que é irregular. Diretor, a questão é a seguinte. Não é irregular. Não é invasão. Não adianta a Manaus Ambiental dizer que não é. Está falando de um loteamento que foi aprovado pelo Implube. E que foi executado. Mal executado? Tudo bem. Foi mal executado. Agora os moradores, esse loteamento já foi anexado ao programa piloto da cidade de Manaus. Já é uma obrigação da Prefeitura resolver os problemas aí. Exatamente. O pessoal tem que ir atrás da Prefeitura. 12 horas 4 minutos. Pode ser a Marcia Lasmai, diretor? Pode ser? 12h04. Uma boa tarde para você que está chegando agora. Obrigado pela sua audiência. Esse é o programa da comunidade. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos números. É sempre bom quando a gente recebe a sua ligação. Enquanto você liga para a gente, Marcia Lasmai está prontinha para trazer um daqueles recados especiais para você que nos assiste. Amaral, quero ter um papo reto com quem está aí em casa. Olha só, você que está aí. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Tenho certeza que bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imekap Rejuvenescedor. Imekap Rejuvenescedor é um antinaz revolucionário. Enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imekap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido e assim transformando a aparência do seu rosto. Imekap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imekap Rejuvenescedor. Imekap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você compra Imekap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preço promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imekap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma, não aceite outro. Amaral, volto com você. 12h06, já já depois do intervalo, informações lamentáveis sobre a morte de uma técnica de enfermagem do SAMU, morta a pauladas. A polícia trabalha com um suspeito, que pode ser o filho da mulher. Essa informação, a gente volta com ela em detalhes, já já depois do intervalo. Na tela do Agora, o Carlinhos vem aqui comigo, que o baixinho está dormindo. Não pode dormir em serviço, seu baixinho. A gente volta já já, enquanto você acorda, hein? Acorde, baixinho. Até já.